Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O programa de preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2018, ano base 2017, foi liberado nesta segunda-feira no site da Receita Federal. O prazo para entrega da declaração começa no próximo dia 1º e vai até o dia 30 de abril. Estou obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis em 2017 em valores superiores a R$ 28 mil. A Receita Federal espera receber este ano mais de R$ 28 milhões de declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física, R$ 300 mil a mais do que o ano passado. A declaração poderá ser preenchida por meio do programa baixado no computador ou do aplicativo Meu Imposto de Renda para Tablets e Celulares. Por meio do aplicativo é possível ainda fazer retificações depois do envio da declaração.